Música Oi gente, tudo bem? Vocês sabem que eu adoro vir aqui contar as novidades e lançamentos de várias marcas E hoje eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês os últimos lançamentos de pele De quem? Da quem disse Berenice Marca que eu gosto demais Toda vez que eu testo um produtinho novo, me apaixono mais A quem disse Berenice tem uma variedade muito boa Qualidade também, ó, muito boa Então eu quero mostrar pra vocês os produtinhos, coisas bem bacanas Vou começar falando aqui da água micelar demaquilante hipoalergênico Quando eu leio hipoalergênico, gosto demais porque eu ando numa fase assim, meio alérgica Tem 200ml, é uma aguinha, gente, super levinha Mas que eu passei no rosto e olha que meu rosto estava limpo E tirou sujeira Então, ó, vai ser aliado na hora de manter a pele bem limpa, bem fresca Aqui fala que ela contém micelas Que são partículas inteligentes que ajudam a desgrudar a sujeira E por incrível que pareça foi essa sensação mesmo que eu tive, sabe Que ajuda a arrancar aquilo que você nem acha que tem Então, ó, já vou colocar pra jogo, pra uso E você me acompanhar aqui nesse mês de fevereiro Agora vamos falar de deixar a pele mate, sequinha Daquele jeitinho que a gente gosta A marca tá trazendo dois primers Deixa eu contar tudinho Primeiro é esse daqui, o Primer Insta Matte Ele promete aquele efeito blur, sabe? Efeito assim, perfeito pra foto Dá uma sensação maravilhosa na pele Porque ele tem aquela textura siliconada, transparente E desliza super fácil e deixa uma textura maravilhosa Eu até mostrei no vídeo pra vocês Que é notório, assim, quando você aplica Dá pra ver a diferença de um lado pro outro Diminui super os poros Gente, é maravilhoso A sensação que ele dá na pele De toque, de sedosidade Diminui bem a aparência dos poros Olha, maravilhoso isso aqui O outro também é um Primer Esse daqui é o Primer Insta Matte Também é feito blur Só que em formato de bastão Então ele sobe aqui conforme você gira a base Ele é mais prático Porque você aplica do próprio bastão Diretamente no rosto, tá? É bem rapidinho E, gente, também deixa um toque maravilhoso E seca rapidinho A pele de verdade fica super matte E fica com esse efeito, sabe? Dos poros diminuídos, assim Fica muito melhor Reparei que os dois são ótimos, tá? Deixa a pele bem sequinha mesmo E o que é legal é que Na hora que você vai aplicar a base Você sente que a base tá deslizando Com muito mais facilidade Rapidez E o acabamento dela fica maravilhoso Então usar Primer aí faz toda a diferença E a quem disse Berenice Tá trazendo esses dois tipos, tá? Agora tem pó facial novinho Primeiro vamos começar com esse daqui Também da linha Insta Matte Que é o pó translúcido Ele vem aqui Vem na caixinha Promete matificar a pele Reduzir a aparência dos poros E linha de expressão E disso vai controlar a oleosidade Só que esse pozinho que eles estão lançando Tem duas cores O que eu recebi é o rosa Que é indicado pra peles claras Também tem o amarelo Que é indicado pra peles morenas a negras Ele é super fino Então o que que eu faço? Eu derrubo ele na tampinha E vou pegando com um pincel bem fofinho E aplicando sobre o rosto Na primeira vez que eu fui usar Eu achei que Hum, nessa cor aqui na minha pele Vai dar ruim Mas não deu ruim não, gente Ele matifica a pele Ó, eu apliquei ele Tá um toque maravilhoso Super sedoso A pele fica com acabamento assim Delicado E essa cor Eu não sei Deu uma suavidade Uma leveza Não ficou com acabamento pesado Tá? Então dá certinho mesmo Se você quer assim Um pó mais leve Que tire o brilho Sabe? Que não dá pesar Ó, o pó translúcido solto aqui É maravilhoso E também tem a versão dele Compacta, gente A minha infelizmente quebrou aí nos correios Mas o que importa É que deu pra usar Ele já tem esse tom mais bege Tá? E a textura dele Eu notei É fininha também Bem fácil de aplicar Eu também pego com pincel fofão E vou aplicando Pro todo rosto Sabe? Aplica com bastante facilidade Só que eu achei Talvez pelo tom Que esse daqui Deixa uma coberturinha maior Ou uma cor assim Mais bege Mais tom de pele Tá? Já o solto Fica mais assim Mais clarinho Eu notei Que tem uma diferença Aí Quem escolhe é você O jeito que você gosta Do acabamento Eu gostei demais dos dois E tô usando bastante isso aqui No meu dia a dia É um pó rapidinho De usar Sabe? Eu acho que é bem Bem prático Quando é compacto Assim E no dia a dia Fica bem levinho Dá aquele acabamento Perfeito Ah, o batom lindo Que eu tô usando Também é da Quem disse Berenice É o Rosetali Um dos últimos Que eles lançaram E eu acho Essa cor maravilhosa Os produtos Da quem disse Berenice Tem a venda na loja São lançamentos Que já estão por lá E também no site Vocês podem encontrar Tá bom? Então foram esses Os últimos lançamentos A água micelar Pra mim Maravilhosa Quero na minha vida Entre os dois primers Eu gostei bastante Desse daqui Tá? Um bisnaguinha Que tem um efeito Bem siliconado Eu acho que assim Ele reduz Mais os poros Do que um em bastão É bem notório Assim De cara Você percebe Tem muito dos dois pós De verdade Me surpreendeu Esse daqui Sabe? Por ser rosa E funcionar E o compacto Com certeza É meu queridinho E não vai sair da bancada Um vídeo bem rapidinho Pra te manter informada Dos últimos lançamentos Se você gostou do vídeo Não esquece De deixar o joinha Cheio de amor De comentar aqui embaixo De compartilhar Porque ajuda muito Só me esperar Que já já eu tô de volta Porque tem muita coisa boa Pra aparecer por aqui Tá bom? Um beijo Fiquem na paz E até o próximo vídeo Tchau